Há uma diferença De quem anda com Deus Ele não se apresenta É Deus quem diz quem ele é Conhece o seu lugar Pois foi bem instruído Sabe que o contrito Deus Não lhe esprezará Ele não é vaso de ouro Porque agora não é Deus Vaso de prata o tempo vai me ofuscar Vaso de madeira o fogo não suportaria Vaso de barro hoje é assim que eu vou te chamar É matéria-prima Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar 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 Cada barro hoje é assim que eu vou te chamar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque, não toque, não toque, não toque Cada barro hoje é assim que eu vou te chamar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque não Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar